E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de All Star Tower Defense, como vocês pediram, eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo especial, mais um vídeo top pra vocês. Vou lembrando gente, que simplesmente já dei dicas de como conseguir chegar ao level 100 rapidão, rapidamente, pegar todos esses personagens de sete estrela, e também vou estar falando aqui sobre, simplesmente, como ganhar muito Stardust rapidamente, com novos Stardust, né? Então, esse personagem aqui, gente, ó, esse personagem que criptografia G, eu certamente não tenho, você vai ver, ó, cripto, quer ver, ó, tem, tem sim, eu tô... Então, é o seguinte, vamos lá, pra usar os códigos é simples, só clicar em configurações, e aí vai usar todos os códigos novos, vou trazer do velho ao novo, do novo ao velho, e aí vai sucessivamente, o personagem que eu não tenho é isso aqui, ó, vamos clicar em personagens, mas, eu acho que eu não tenho, certamente, é o Boros, né, o Goku Intensitivos, mas é fácil pegar, gente, muito fácil. Quando eu vou colocar o código, eu vou colocar o código agora, e eu vou te dar uma dica muito importante como conseguir todos esses sete personagens aqui, ó, todos mesmo. É simples, é só usar o bug que eu uso, beleza? Beleza? Então, vamos lá, pro código, vamos colocar o código, né, vamos lá usar o código, clicando no código, vai ganhar 200 Stardust, que é o principal, né, eu tô com 2100 Stardust, e aí, gente, é simples, ó, com esse 2100 Stardust, vai ser simples você conseguir todos os personagens sete estrela, por quê? Todos que está aí no banner especial, beleza? Explicando, é simples, você vai gastar, colocaram aí, o Happy Holidays 1, pronto, colocaram o Happy Holidays 1, então, aí você precisa ter 450 Stardust, por que eu digo isso? Porque você vai no primeiro mundo, tenta trazer, é, é, 150, né, você vai no segundo mundo, mais 150 Stardust, se você não conseguir, vai, não, volta de novo pro primeiro mundo, por que aí vai mudar de servidor, e você vai conseguir o personagem que você queira, por que aí tem muita gente que reclama, muito, que, ah, não conseguiu o personagem que eu queria, ah, não, eu precisava do cooler, eu precisava do, do color, precisava de esse e aquilo, então, é simples, é fácil e rápido, quer ver, ó, vou clicar nesse personagem, vou gastar aqui, multi sumo, vamos, gaste 150 gemas para melhorar o inventário, e 50 slots, ok, quer dizer que o inventário está cheio, mas aqui está simples, aqui é fácil, tá vendo esse personagem, ó, esse primeiro é esse, que é o Aqua Goku, é, Aqua, ó, coloca aqui, Aqua, vamos lá, Aqua, 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 pronto, já tem um ele, é, não, realmente, é muito incrível, vocês entenderem, por que? Porque esse, é a taxa de destaque, e esse aqui, é o Alka Goku, né, esse aqui, para fazer, como é que eu preciso, realmente evoluir, agora, este personagem, aqui, que é o Justiça, do Universo, vamos lá, Justiça, pronto, é, não tem, então, é fácil, é só eu pegar, pegar, é, é, juntar, tirar, e liberar o inventário, que eu vou conseguir, mas se mais enrolação, e se mais delonga, se não, vocês vão dizer, Max, coloca os códigos logo, então, vamos lá, para os códigos, vamos lá, o Herp Holidays 1, e o Herp Holidays 2, que esse código, não tinha usado, apesar de quantos minutos, se eu ver aqui, realmente, eu vou, é, precisa de um pouco de minutos, mas vamos lá, o Herp Holidays, do que está aí na sua tela, do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, ou de qualquer, é, é, de qualquer lugar, na, ou, o Xbox, e aí vai sucessivamente, beleza? Colocou, ganhou, aí, 200, Star Dirt, ou Star Dirt, que vocês acharem melhor falar, né? Pronto, vamos, mais um, mais um código, para vocês, o, pré-Christmas, 2023, isso aí mesmo, pré-Christmas, 2023, um código absurdamente muito bom, um código que vai te ajudar demais, vocês vão, aí, tá, evoluindo aí no jogo, esse código, gente, vai dar simplesmente aí, ó, 150 Star Dirt, e o Otá 200, o Otá 200, e aí, são esses códigos que saem no Natal, beleza? Mas tem mais códigos aí, funcionando perfeitamente, vou te mostrar por que, esse código aqui, ó, esse último código, tá funcionando, o código não tiver funcionando, gente, comenta aí nos comentários, né? Os Tapés 69, que era esse Tapés aqui, que eu tenho que pegar isso e aquilo, que claro, é muito fácil, gente, é muito fácil, é você fazer o que eu faço, ó, vocês me perguntam sempre, Marcos, por que você tá sempre com esse personagem aqui, o Blob Ronda, que é Ivankov, é por que, galerinha, eu sempre deixo a noite, formando com GS Autoclick, e aí, deixo na noite e o dia, e aí, formando, só ganhando aí, muito, e, é, está, já trouxe muito vídeo aí, explicando, ganhando muito, é, para ser lá, muito level, né? muito level aí, e ok, e vocês vão conseguir, simplesmente, Atari, vai conseguir, se serve que eu trago o showcase, de algum personagem, comenta aí nos comentários, que eu vou trazer, e aí, finalmente, vocês vão entender, o porquê, desse jogo ser super top, entender, por que esse jogo é muito incrível, e eu gostaria que vocês, é, ajudasse aí, o canal, a subir, claro, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e também, pedindo mais vídeos, desse jogo incrível, beleza? Então, ó, é isso, para vocês conseguirem, tem que simplesmente, coisar o inventário, peraí, como é que está o inventário, Marcos, vamos clicar recente, aplicar, ok, eu peguei Atari, ok, vamos clicar alimentação, selecionar XP máximo, ok, leve o máximo aqui, e coloquei, por que diz, 22 de 5 estrelas, mais unidades, é por que, eles, teve, obviamente, muita gente, já perdeu 6 estrelas, ou 7 estrelas, com fazendo isso, né, claro, apertando em clicar, mas o que é que eu faço, coloquei Atari, coloquei, apliquei, realmente é um pouco, mais ou menos, é isso aí, um pouco, mais ou menos, então, 2,99, por que não está indo, tem que ter, cadê, 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 apareceu, duas vezes, duas vezes, rapidamente, e foi, beleza gente, esse vídeo, foi mais que completo, né, porque vocês, soube como evoluir, seu Star Pest, como, é, simplesmente fazer, é, o, também aqui, como ganhar, é, level 7, level 7, né, os personagens, e claro, se vocês quiserem, ajuda aí, num jogo, vou estar participando aí, de vários, é só, e comentar no Instagram, no Facebook, ou também, no Twitter, e discorde, claro, obviamente, né, e isso vai, claro, com certeza, ajudarem vocês, a isso gente, ó, consegui, levels altos, porque tem, quatro vezes, XP de evento, que não saiu, ainda mais, e eu vou usar, simplesmente, formando até, o level 100, trazendo, vários personagens, 7 estrela, e obviamente, vários personagens, e aí, que vai ajudar vocês, beleza, então é isso, deixa o like, compartilha, e mais uma vez, se inscreve, e ativa o sininho, beleza, é isso, valeu, E aí